Ficando hipermuro e 27 Ficando tudo pronto para a partida Sexto pari Atenção Foi dada a partida Para o sexto pari do programa Larga foi bom, Tanonei tomou a ponta Sacou o corpo inteiro 27 lá por fora passou para o segundo Kimboy em terceiro, incansável Em quarto, hipermuro Aparece em quinto e na clara em sexto Depois vai Kobe, ultra veloz Em último, Friburgo entraram Pela grande curva e por dentro Tanonei tem a ponta, mantém o corpo inteiro De vantagem, 27 em segundo Há dois corpos, em terceiro Aparece Kimboy em quarto, melhorando Lá por fora o hipermuro em quinto, incansável Na sexta, colocação, heroína clara Em sétimo, Kobe, oitavo Ultra veloz em nono, Friburgo Cruzaram a seta dos 700 E a Tanonei tem a ponta, 2 e 3 De vantagem, 27 em segundo Kimboy em terceiro, contorna a curva De chegada, entraram pela reta final A 600 do espelho na ponta Tanonei, ela mantém 2 e 3 corpos Vantagem, Kimboy avança lá por dentro Avança incansável pelo miúlo Tenta a segunda colocação Passaram pelos 400 e Tanonei tem a ponta Mantém 3, 4 e 5 Kimboy começa a ameaçar lá por dentro Em segundo, cá por fora incansável Vai melhorando, tomou a segunda colocação E a Tanonei tem a ponta, 3, 4 e 5 Incansável, cá por fora em segundo Melhorando aberto, Kobe avança Atenta a segunda, firme na ponta a Tanonei O Kobe vem embalado O Kobe vem de longe Tomou a segunda colocação E avança por fora Tanonei e Kobe emparelhados Cruzam a faixa final Sem que possamos dizer qual foi o vencedor Entre Tanonei e Kobe Depois herói na clara Incansável até os demais Vamos aguardar o placar Parecia com páreo garantido a Tanonei Mas voava abaixo 4, Kobe Cá por fora Tchau 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 Tchau